O jovem de 18 anos é apontado pela polícia como principal responsável por uma série de furtos cometidos em comércios na cidade de Santa Maria do Soçui. De acordo com a polícia, os arrombamentos aconteciam à noite. Ele foi preso de forma preventiva e a polícia investiga ainda se há participação dele em outros crimes, como roubo e receptação. E também se ele agia sozinho ou se há ali naquela região uma rede de receptadores para os materiais roubados.